Aí galera, o canal Pesca e Turismo está aqui no bairro Baianão, em Porto Seguro, na Bahia. Vamos dar uma passeada aqui pelo bairro. Vamos conhecer um pouquinho aqui do Baianão. O Baianão é um bairro bastante populoso aqui de Porto Seguro. O centro do Baianão é talvez maior do que o centro da cidade. Então nós estamos aqui, ó. É um bairro que tem de tudo aqui. Olha aí. Vamos dar uma passeada aqui pelo Baianão para a gente conhecer. Está vendo? Bem legal. Vamos lá. Passaria de ônibus. Olha aí. Olha aí. Olha aí, ó. Você está passeando aqui no bairro Baianão, Porto Seguro, na Bahia. Olha aí, ó. Olha aí. Está passeando aqui pelo Baianão, na Bahia. Baianão é um bairro populoso aqui de Porto Seguro. Baianão é um bairro populoso aqui. 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 Baianão é um bairro populoso aqui de Porto Seguro. Baianão é um bairro populoso aqui de Porto Seguro. Sorria, mas você está na Bahia. Porra aí. Baianão é um bairro populoso aqui de Porto Seguro. Tchau, tchau. 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 Estamos passeando aqui no centro do Baianão, em Porto Seguro, na Bahia. Tchau, tchau. 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 seguro na Bahia. Olha aí, ó. Qualquer peça aqui, ó. Dê uma olhada nisso. E dê uma olhada nas peças. Bacana, ó. O negócio aqui é top. Travação João do Bagueral. Alô Paulo Gocita. Queira pra lá. Olha aí, ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Você tá passeando aqui pelo Baianão, tá? Bárroa populoso aqui de Porto Seguro na Bahia. Tchau, tchau. 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 do Ceará aí, ó. Você tá passeando pelo Baianão aqui? Bairro Populoso de Porto Seguro. Bairro Populoso. Bairro Populoso de Porto Seguro. 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 Valeu!